Mude o seu pensamento para mudar os seus resultados. Os resultados que você tem até hoje faz parte dos pensamentos que você tem. Então vou te dar dicas aqui do que eu fiz para mim e que deu muito certo. Bom, não sei quais são os resultados que você tem, mas se você quer dar uma oportunidade para mudar os resultados atuais, veja o vídeo até o final. Eu tenho muita coisa bacana para falar nesse vídeo. E se eu fosse você, pegaria até um papel, uma caneta ali para anotar essas informações. Porque eu tinha 17 anos quando eu pensei nisso. Hoje eu tenho exatamente 34 anos, ou seja, 17 anos depois. Deu certo. Olha onde eu estou. E eu pensei isso quando eu tinha 17 anos de idade, morava no interior, família pobre, trabalhava o dia todo. Estava no último ano do ensino médio à noite, que é um ensino médio fraco. O interior já é fraco. À noite é mais fraco ainda. E olha onde eu cheguei. Então, quer mudar a sua vida? Mude o seu pensamento. Então, eu vou dar dicas aqui que podem ser uma virada de chave para muitos que vão assistir esse vídeo. Beleza? Já sabe, né? Aquele like para a gente fortalece bastante. Coloca a sua opinião também, seus comentários. Isso é muito bom, né? Eu fico feliz quando eu vejo os comentários de vocês alinhados com algumas coisas que eu falo aqui. E isso ajuda outros colegas também a não desistir, a pensar, a mudar o seu dia a dia. Isso é importante. Colocar a sua história também é muito importante, tá bom? Então, bora lá para o vídeo? Mude o seu pensamento, tá? Então, eu lembro direitinho quando eu tinha 15 anos e eu falei assim, Nossa, eu não quero a vida que muitas pessoas têm de ganhar um salário mínimo, casar, morar de aluguel, com o tempo conseguir um financiamento, ficar 30 anos para pagar uma casa. Então, com 15 anos de idade, eu já pensava nisso, tá? Então, com 15 anos de idade, eu já pensava nisso. Olha que loucura, né? Com 15 anos de idade. E eu lembro que eu estava no primeiro ano de ensino médio, com 15 anos. Eu trabalhava durante o dia já, ganhava um quarto de um salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo. Seria em torno de uns 250 reais hoje, né? Mais ou menos, 170, enfim. E aí, então, eu não era conformado com aquilo. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu sei que sou de família pobre, eu não tenho nenhum incentivo para fazer nível superior, mas eu pensei, mas por que eu não posso tentar? Então, eu comecei a falar para mim mesmo, cara, para eu mudar a minha vida, mudar os meus resultados, simplesmente eu tenho que mudar meu pensamento. E as pessoas que estavam do meu lado eram as pessoas que já estavam naquela vida e já conformado com aquilo. E eu, gente, mas não é isso que eu quero. O meu pensamento não está alinhado com o pensamento dos meus amigos de infância, sabe? Meus amigos de infância já entraram nesse sistema. Quer casar com 18 anos? Não, eu não quero isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para a faculdade com a cara com a coragem, sem condições, ralei 4 anos, passei necessidades. E quando hoje eu ouço alguém falando que enfermagem é ruim, que enfermagem... Galera, ruim é quando você não tem profissão. Ruim é quando você faz no seu currículo que você pode trabalhar para fazer qualquer coisa. Sei lá, de cortar grama, de... sei lá, de... Você pode fazer qualquer coisa. Ou seja, é tão ruim quando você não tem nenhuma profissão, entendeu? E tem gente reclamando da enfermagem e tal. Galera, para e pensa. Você está andando com pessoas erradas, tá? Por quê? Porque as pessoas certas te colocam em caminhos certos. E eu quero te colocar no caminho certo se você quiser. Então, o que eu sempre comparei? Eu comparava o meu passado. Aí eu olhava a família, olhava os amigos, olhava os vizinhos. E eu falei, gente, todo mundo está no mesmo ciclo. Cara, ninguém sobe. Está todo mundo no mesmo ciclo, né? E eu falei, cara, eu quero sair desse ciclo. Eu preciso sair. E na faculdade, eu percebi que eu conseguia sair do ciclo. Porque lá eu conheci pessoas intelectuais. Pessoas que queriam algo na vida. Como eu conheci muita gente que estava lá por uma obrigação. Ah, meu pai quer que eu faça enfermagem. Ah, minha mãe quer que eu faça enfermagem. Ah, eu... sei lá. Eu escolhi enfermagem, mas eu queria o dono, tá? Eu queria medicina e fiz enfermagem. Então, eu tive várias experiências dentro da graduação. Então, eu conversava com todo mundo. Mas eu não ficava próximo de todo mundo. Por quê? Porque eu tinha que estar próximo de pessoas que estavam alinhadas ao meu pensamento. Então, eu tinha que estar alinhado ao meu pensamento. E o meu pensamento era de crescer. Quero estudar. Quero fazer um mestrado. Quero fazer um doutorado. Eu quero alguma coisa nesse sentido. Então, eu mudei meu pensamento e mudei minha vida. Eu mudei minha história. E hoje, as pessoas podem falar o que for da enfermagem. Que não presta. Que não tem valorização. Que não tem isso, não tem aquilo. Eu sou muito grato à enfermagem. Tudo que eu tenho foi a enfermagem. Comecei de baixo. Comecei do zero. Saí da zona de conforto. Mudei de cidade. Passei necessidade. Me formei. Saí de novo da cidade que eu estava morando com meus pais. Para ir para uma outra cidade. Para conseguir emprego. Então, eu mudei muita coisa da minha vida. Para mudar os meus resultados. Então, se você quer mudar os seus resultados. Não tem segredo. Você tem que mudar. Você tem que ter uma ação. E essa ação, ela pode te tirar de uma zona de conforto. E aí, você tem que pensar. Você quer os resultados que você tem? O salário que você tem? Trabalhando com as pessoas que você está trabalhando? Você está feliz com isso? Ou você quer mudar seus resultados? E mudar seus resultados implica em sair de uma zona de conforto. Talvez sair de perto da família. Para que você possa ter outros resultados. Então, o resultado que você tem hoje. É você que criou. Você que cria os resultados que você tem hoje. Então, se você realmente quer mudar os seus resultados. Simplesmente, você vai ter que sair de onde você está. Da zona de conforto que você está. E procurar alguma coisa. E quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? E quem disse que tem um manual para seguir? Não tem. Tem que ter coragem. O manual chama-se coragem. Você tem que se aventurar. Você pode cair. Mas, em busca de algo novo. Quando você cai, você levanta. E o que eu conquistei? O que eu conquistei em relação aos meus amigos de infância? Meus colegas de infância. Galera, eu já estou em uma posição excelente. Eu estou muito bom. Eu tenho minha casa própria quitada. Eu tenho meu carro dos sonhos praticamente quitado. Tenho uma boa condição financeira. Coisa que eu nunca imaginava. Viagens. Enfim. Tudo isso é enfermagem. Entendeu? Então, quando eu olho para os meus colegas lá da infância. Tem gente que ainda mora de aluguel. E está tudo certo. Ele está feliz naquilo que ele tinha como propósito de vida. Então, o meu propósito mudou. Então, você não pode reclamar dos resultados que você tem hoje se você não muda as suas condutas. Como é que você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não existe. Não tem como. Então, eu optei por sair, entrar numa profissão que muitos julgam desvalorizada. Muitos julgam isso. E eu concordo em muitas partes. E discordo de muitas outras partes também pelos resultados que eu consegui. E que muitos outros colegas, não só eu, não sou o único. Tem muitos colegas com muitos resultados bem na profissão. Então, se tem essas possibilidades, por que você tem esses resultados? Então, mude. Mude. Mude o seu pensamento. Mude os seus resultados. Porque quando você começar a fazer isso, eu tenho certeza. Mas é muito. Mas não é pouca certeza, não. É muita certeza que os seus resultados serão outros, tá? Enfim, galera. Era isso que eu tinha pra falar. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre bato na mesma tecla. Por quê? Porque deu certo pra mim, pra muita gente. Que fez o que eu fiz. Ou eu fiz o que muitos já fizeram. Então, eu segui o caminho dos outros. Caminho do estudo. Da perseverança. Sair da zona de conforto. Então, eu tô falando pra você. Eu fiz. Deu muito certo pra mim. Não arrependo de nada. Não arrependo de nada, tá? Hoje eu tenho 34 anos. Tô numa boa na enfermagem. E eu comecei do zero. Há exatamente 12 anos atrás. 12 anos atrás, em 2010. Eu não tinha nenhuma mala pra pôr as minhas roupas. E eu estava formado com diploma de graduação. Fui morar de favor com um colega de faculdade em Brasília. E lá as portas abriu. Hoje, olha onde está o professor Eder. Então, pensa nisso. Mude o seu pensamento. Mude as suas atitudes. Pra que você tenha resultados diferentes. Beleza? Espero vocês aqui no próximo vídeo.